Como fica a ordem dos amores no plano espiritual? Minha mentora já foi minha mãe, irmã, filha, pai? Mas no plano espiritual, o que ela é minha? O que será no futuro? Como fica essa relação familiar? Nós não conseguimos responder essa pergunta porque as posições dentro da família, elas se alternam, elas se alteram no curso das existências. Nós vamos encontrar situações nas quais indivíduos que estavam na condição de pai e filho podem se inverter. Aquele que era pai vira filho, o que era filho vira pai. As relações maritais, relações de cônjuges, elas não costumam ser relações que se deem por outras causas. Do tipo, fulano tinha um inimigo, tinha um sócio que o roubou, que destruiu com a vida dele. Tem um ódio do sócio. Como ele tem ódio do sócio, então ele vai casar com o sócio. Isso não existe. Eu tenho ódio do meu sócio e vou nascer para casar com ele. Ele pode ser meu irmão, ele pode ser meu pai, ele pode ser meu filho, mas marido, esposa, o ódio, ele não costuma gerar laços de conjugalidade. Ele gera laços de família, mas outros. O laço de fazer o cônjuge, ele nasce do amor ou da mágoa, porque a mágoa é um amor que adoeceu. Mas o ódio, tem o ódio de uma pessoa que destruiu minha vida, então casar com esse alguém é uma circunstância bastante difícil, que não tem vínculo. Se existe mágoa, sim. Então, para a sua primeira pergunta, que refere-se especificamente a um processo de qual o laço que a gente vai ter, vai depender das circunstâncias, porque, de repente, cada um de nós, pela história de vida que tem, possui uma relação distinta com os seus mentores e amanhã pode vir como irmão, pode vir como filho, não é? É possível que a gente tenha até um filho que é um mentor que vem agora na condição de filho. Mas no mundo espiritual, pela ascendência moral que eles têm, eles procuram sempre assumir um papel mais de proteção. Na encarnação, essas posições podem ser as mais distintas. Quantos filhos conhecemos que são tutores espirituais de seus pais? Então, essas posições na vida terrena não são indicativos da condição espiritual e pode acontecer com uma série de circunstâncias possíveis.